O ministro da saúde fez um apelo para que os pais vacinem seus filhos menores de 5 anos contra polio, que pode levar a paralisia infantil. Mesmo erradicada no Brasil desde 1994, o retorno da doença preocupa. Até agora, pouco mais de 50% do público-alvo foi imunizado. A meta é chegar a 95%. Leve seus filhos para a sala de vacinação, porque as vacinas estão lá, esperando para que tenha o seu destino. Qual o destino dessas vacinas? Evitar polio. E eu não quero mais brasileiros com poliomielite, uma doença tão antiga, já erradicada, que pode ser evitável com vacinas.